Olha, nós estamos aqui justamente no hasteamento da bandeira simbolizando a abertura do Outubro Rosa. Estamos aqui justamente na Praça Renato Pessoa de Aguiar, onde que na verdade a gente observa que um bom número de pessoas já esteve presente aqui, mas nós chegamos justamente agora. Mas aqui presente está a Secretária de Saúde do município de Pacajus, doutora Marta Menezes, na verdade, relatando esse momento que é tão importante para as mulheres e acima de tudo, é a prevenção, porque a prevenção ainda é o melhor remédio, doutora. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Estamos aqui nesse evento, abrindo o mês de outubro, onde se comemora o Outubro Rosa, que é a prevenção do câncer de mama e colo de útero, que a gente acaba trabalhando os dois. E aí o melhor remédio é a prevenção. E para a gente se prevenir, a melhor coisa que há, gente, é se tocar. A gente não pode ter vergonha de se tocar, porque é através do toque que a gente descobre se tem algo em nosso corpo. Porque às vezes a gente diz, não, mas se a gente vai para o médico, ótimo, a gente vai para o médico e a função do médico é essa mesmo. É fazer com que o médico diga se a gente tem algo. Mas o toque é muito importante, porque não tem pessoa melhor que conheça o seu corpo do que você mesma. Então, quando a gente se toca e descobre algo, a gente pode estar passando para o médico, olha, eu vi algo diferente no meu corpo. Isso é normal ou não? Então, a gente está aqui nesse mês de outubro, para a prevenção do câncer de mama e colo de útero. E nós temos o mês todo aí eventos, ações para esse momento. Apesar que a gente tem que se cuidar o ano todo. Porém, é no mês de outubro rosa que a gente faz essas ações, esses momentos amplia a mais, né? Doutora, podemos dizer que hoje, especificamente, nós estamos aqui na Praça Renato Pessoa de Aguiar, justamente em frente ao drive, né? Onde que o drive continua. E podemos dizer assim, que é um outubro rosa diferente? É um outubro rosa diferente. Nós estamos aí, né? Além da vacinação, nós estamos aí com uma blitz também, que as mulheres que passarem aqui pela rua, elas podem estar vindo a ferir a pressão, verificar sua pressão, verificar sua glicemia, para ver como é que está. E também estamos tendo aqui marcação para a mamografia. Isso não quer dizer que quem não passou aqui não recebeu, mas vai ter outros momentos. Tanto nos postos de saúde, como na própria secretaria, vai ter momentos de oferta de mamografia para as mulheres. Digamos que aqui é abertura oficial, mas que as campanhas se expandem por todo o município. Sim, hoje é abertura, né? Começou o mês, outubro, então nós iniciamos a campanha. Mas a campanha perdura aí pelo mês todo de outubro. Eu queria te agradecer pela entrevista e parabenizar, sem tudo, a Secretaria de Saúde do município de Pacajus, pela iniciativa, eu acho que é uma equipe comprometida, com zero, com a causa pública, enfim. Sim, nós estamos sempre tentando fazer o melhor para a população. 100% não dá, mas o que está acima, eu como prefeito Bruno Figueiredo, estamos aqui lutando para o melhor. Obrigado, doutora. Obrigada, bom dia. Olha, conversar com a Secretária de Junta, a Secretaria de Saúde do município de Pacajus, João Carlos Ferreira Rocha. João Carlos, acho que é por aí. As iniciativas acontecem devido a se buscar uma organização voltada para toda a população, né? Bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia a todos os ouvintes, a todos os internautas, bom dia ao meu amigo Alex também. Chico Neto, é assim, a Secretaria de Saúde, como todos os órgãos que compõem a saúde nas suas esferas, tem que fazer essas mobilizações. É muito importante esses meios de referência para tratamento de certas ações, como agora estamos no Outubro Rosa, passou o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa vem na questão da prevenção do câncer de mama. Na realidade, o foco é o câncer de mama, mas sim, o foco do mês é o atendimento à mulher. Né, Chico Neto? E a gente espera que esses atendimentos possam, no decorrer do tempo, não se tornar um mês de referência. Você tem uma data para alusão, é bom, porque você dá aquele chama, aquele chama. Mas o bom é que os nossos órgãos consigam fazer que essas ações se tornem diárias. Se tornem um hábito. Se tornem um hábito. A condição de atendimento também que melhore. A gente sabe que tem, é muito dificultoso a saúde, mas a gente espera que com o tempo isso se torne, a rede se abra mais de atendimento para que isso possa se tornar diário. E a gente não vê, tanto mulheres com esse problema do câncer de mama, como passou agora a questão do suicídio, como mês que vem a questão da próstata para o homem. A gente tem que ter esse cuidado no nosso dia a dia. O mês dá só alusão para a gente chamar atenção, divulgação nas redes sociais, divulgação na mídia, para alertar mais com referência aos cuidados e as precauções que têm que ser feitas. Mas Chico Neto, é que nem você diz, acima de tudo é o dia a dia, é o cuidado, é a ação, é a preocupação. O doutor Amato falou um detalhe muito interessante, a questão das próprias mulheres, a questão do se tocar, ao tomar banho, se toque, a questão de notar algum nó do estânio, porque detectado a tempo tem cura. Com certeza, Chico Neto. Toda doença, quando ela é detectada no seu início, o tratamento é bem mais viável, a cura, ela se torna uma porcentagem de cura muito grande. A gente espera isso, que as mulheres se olhem, se toquem, procurem as unidades de saúde, para que a gente possa, através disso, evitar a morte de tantas mulheres, que nós temos no nosso país. E isso é uma campanha que afeta o município, o Estado e o país por um todo, Chico Neto. Isso é uma data nacional. Olha, só quem sabe, tudo bem, o que é câncer de mama e colo de útero, só quem sabe o que é o sofrimento de quem já foi acometido pelo câncer, na minha família eu tive, com a minha irmã. E confesso a você, é bem desagradável, é um verdadeiro sofrimento. Sofre quem está com câncer, sofre a família, né, Júlio? Com certeza, isso aí não sofre só a pessoa. Isso aí é uma cadeia de eventos, que muitas vezes, se a família não for bem estabilizada, desestrutura uma família Chico Neto. A pessoa desenvolve uma depressão, a família também desenvolve. É muito preocupante. E a gente espera que nenhuma família passe por isso. E o que é que vai afetar essa situação? Não vai zerar, mas vai evitar. É a prevenção, é o atendimento no início, tá certo? É o autoexame, os exames, a ida ao médico com regularidade. Isso tudo vai fazer que a gente tenha menos problemas e menos mortes com as nossas mulheres. Obrigado, Júlio. Um abraço, Chico Neto, um abraço a todos. Olha, desde as ações que estão sendo desenvolvidas neste dia específico, aqui que é a abertura oficial do Outubro Rosa, do câncer de mama e colo de útero, na verdade, nós notamos que tem essas ações, corte de cabelo, meu amigo Eugênio está por ali. E eu vou aproveitar e medir a minha glicemia. Aqui com a doutora Gabriele, ela que irá medir a minha glicemia e ver como é que está aqui a minha saúde, viu? Aqui em loco mesmo, fazendo e realizando no mesmo instante em que nós estamos fazendo a matéria para que vocês possam ter essa dimensão de como é. A questão da saúde é algo assim espetacular porque você pode se policiar na questão de ter uma saúde algo assim bem saudável, né? Na questão. Deixa eu ver aqui, doutor, como é que está aí? Vamos lá, vamos lá, quanto é que foi que deu? Já estou alimentado, já estou, é, 178. Eu que sou diabético, na verdade, estou até mais controlado. Está sim, está ótimo. Como você é diabético, né? Já fez a sua alimentação hoje, café da manhã, então ela está no valor bom. Gabriele, fala um pouquinho desse momento que é a abertura oficial do Outubro Rosa. Bom, Chico Neto, bom dia, né? Hoje abrimos oficialmente a campanha do Outubro Rosa no município de Pacajus. É um mês voltado para a prevenção e o combate ao câncer de mama, esse câncer que é tão agressivo, né, na população feminina. Durante todo o ano essas ações são feitas, mas no mês de outubro a ação voltada é para o câncer de mama, a prevenção. Então, esse mês nós vamos iniciar com ações dentro das unidades básicas de saúde, nos CRAs, na STDS, hospital, as outras secretarias, um trabalho intersetorial para a gente fazer a prevenção dessas mulheres. Se você tiver na idade, na faixa etária, a partir de 49 anos pode procurar o posto de saúde, fazer a sua solicitação de mamografia, que nós aqui vamos estar marcando mediante a policlínica. Acho que é importante frisar que tem a questão da policlínica, e assim, a doutora mencionou, é a questão da policlínica que vem com seus mutilões e esses mutilões são controlados através da central de regulação. Exatamente, a policlínica já nos cedeu as vagas, inicialmente, e estamos aguardando para os mutilões desse mês da prevenção para fazer a mamografia. E aí, os exames são realizados dentro da policlínica, que é a parceria e o consórcio com o município de Pacajus. É bom frisar que a mulher, hoje, simbolizamos a abertura do outubro rosa, mas a mulher tem que se cuidar todo dia. Não só a mulher, o ser humano. Exatamente, a nossa, a gente tem que ter o hábito de se cuidar, cuidar de si mesmo, né? Então, assim, a mulher como público mais, como a gente diz, mais sensível, né? Então, tem o hábito a mais de procurar consultas, atendimentos, procurar fazer exames. Então, esse mês, a gente intensifica para isso. A gente vai estar ensinando como fazer o autoexame em casa, porque, assim, o toque é essencial. se toque primeiro, se ame primeiro, né? Esse é o slogan que a gente fala. E, assim, a mulher, ela vai ser a primeira pessoa a identificar se tem algo errado no seu corpo, como fazendo o que? O autoexame em casa, na hora do banho, de frente para o espelho, ela pode fazer a palpação na mama. E aí, se ela notar algo diferente, pode estar procurando uma unidade de saúde, com enfermeiro, médico, e fazer esse atendimento, solicitar exames, se for necessário. Doutora Gabriela Barros, Coordenadora Saúde da Mulher. Muito obrigado. Obrigada, Chico Neto, obrigado pela participação. E aí, temos o mês todo, né, para a gente estar fazendo essas divulgações e contamos com a sua presença. Obrigado. Está aí? Com certeza, eu acho que é importante relatar e frisar que, acima de tudo, é uma abertura oficial do Outubro Rosa, várias campanhas estarão vindo e, acima de tudo, a gente nota que, né, a gente nota que, acima de tudo, estão bem na tenda do Drive. Ontem, o Drive Truck, na verdade, aqui, atende a questão da vacinação contra a Covid. Com imagens de Adnê Oliveira, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV. E atendido a Ponto na TV. Obrigado.